E aí pessoal, beleza? Pessoal, como vocês podem ver aí, olha Meu pé de maçã, ele tá carregadinho de flor Olha só que bonito, pessoal Tem aquele de lá também, só que ele não começa a soldar ainda, pessoal Mas não vai demorar muito pra começar a soltar a flor também E olha que bonito, pessoal Como vocês podem ver também, já tem algumas maçãs É porque ele já tinha dado umas flores antes Só que foi bem pouca Aí foi vingou algumas maçãzinhas E agora ele solteu esse monte de flor que é carregadinho Como vocês podem ver, é meio molhado assim, pessoal Que tá chovendo bastante E olha como é que ela é bonita, pessoal Essa aqui é uma variedade de Eva Como vocês podem ver Ela é uma flor mais branca Olha aí Ela é de clima quente, pessoal Minha região aqui é bem quente, eu moro em Minas E olha que filézinho, ele já tem umas maçãzinhas E aquele outro meu lá, pessoal Ele é... E aquele outro que pede maçã que eu te mostrei primeiro Eu esqueci qual que é o nome dele E ele dá uma flor mais vermelhada, mais rosada Olha Mas ele que mexe pra aquela clima quente Olha as maçãzinhas, pessoal Olha que bonitinho Olha aí Foi essa a primeira flor que deu Aí soquei esse mucado agora Olha, pessoal Tá carregadinho o pé, olha Bem bonito Ele já deu bastante maçã pra quem acompanha meu canal E direto eu faço um vídeo dele Olha aí Ele que é bonito assim, pessoal É porque começou a chover Foi só chover Só que esse monte de flor Olha aí E aí também, pessoal Soquei esse monte de flor Porque eu espelhei ele Eu sempre com que eu arranco Todas as folhas do pé de maçã Deixo só o tronco Ele solta a flor Olha aí Eu preciso podar aí, pessoal Eu não podo ele ainda Tem um monte de gai que eu preciso cortar nele Era porque é podado a última vez que ele deu Mas eu não podei Assim que ele dá maçã agora Depois que nós colher Aí eu podo ele O pé de laranja também Que é lotado de flor Tá vendo Esse aqui, pessoal Ele tá começando agora A soltar uns brotos Olha só Tem uns brotinhos nele Começando agora a soltar Viu Esse aqui ele é mais rosa O de lá ele já é mais Mais branco Como vocês viram Esse aqui já é mais rosa Esperem que eu mostre Eu não sei o que vocês Mais rosinha Olha só Tá vendo Olha que top, pessoal Bem bonito Olha, ela é rosinha Tá vendo Aí depois ela abre Ela fica branca Mas o outro lado Deu de pequeno Ele já é branco Esse aí não Esse aí é rosa E depois que fica branco Eu esqueci o nome Dessa variedade de maçã, pessoal Mas Ela é isso Eu sei que ela é de clima quente também A outra lá eu sei que é a Eva Olha como vocês podem ver Já chovei bastante Aqui na minha região, pessoal E tava precisando Tava bem seco Fazer tempo que eu não chovia Olha aí Vou tentar pegar um foco Pra vocês verem Tá meio difícil, né Aí, ó Filézinho, tá vendo Olha aí que da hora, pessoal Um copo Olha só Olha aí Ela é rosinha Como vocês podem ver Olha, filézinho demais, pessoal Ô, pessoal Se não é inscrito No meu outro canal Se inscreve lá, beleza? Que vocês me ajudam bastante Eu vou ficar deixando o link Ali na descrição Ali eu faço o vídeo também Tipo esses aqui mesmo Mostrando as coisas lá da roça E aí eu filmo lá na roça E posso que lá Eu comecei agora o canal lá Se não é inscrito Se inscreve lá Pra vocês me ajudarem, beleza? Olha aí Aqui tá abacaxi aqui Olha como vocês podem ver Olha só Eu vou ficar levando muito, pessoal Da abacaxi também E branca lá na roça Eu quero fazer Uma brancação de abacaxi lá também Olha aí que da hora Aí depois eu vou ficar filmando Pra vocês lá na roça Pessoal Eu vou ficar postando No outro canal Então se não é inscrito Se inscreva aí, beleza? E vocês me ajudam bastante também Fica deixando o link Aqui na descrição Olha aí Esse pé não é muito grande, pessoal? Desculpa aí Olha só Ele tá branquinho Como vocês podem ver De flor Assim que ele vingar, pessoal As maçãzinhas Eu faço o que eu vejo Pra vocês, beleza? Olha aí que top Olha só As maçãzinhas Já como vocês podem ver Mas é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Já vai deixando aqui Lá aqui embaixo Se inscrevendo no canal Vocês me ajudam bastante, beleza? Então é isso aí Valeu Até a próxima É nóis Tchau